Salve, salve galera, e aí tudo certo? Seguinte, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, belezinha pessoal? Vou separei aqui uma lista de 5 heróis, beleza? Os mais amados aí do Overwatch, certo? Lembrando que não é a minha lista, beleza? Mas sim, em geral, certo? Não são os meus 5 heróis favoritos que eu mais amo e tal, mas sim, em geral, do Overwatch, beleza? Que o pessoal mais ama e tal, beleza? Bom, antes de começar o vídeo, se possível se inscreve aí, beleza? Ah, cara, aquela mesma coisa de sempre, beleza pessoal? Se possível se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, beleza? É que a gente tem que falar isso aqui, beleza? Sem querer chatear o vídeo de vocês aí, mas vamos lá pessoal Bom, em quinto lugar a gente deixa o Reaper, beleza? O Reaper aí, que cara, olha, é tipo, tem a lista, beleza? Dos 5 heróis, mas não tem muito o que falar, beleza? Porque eles são os mais amados por causa da personalidade, beleza? Então eu vou tentar falar ali, tipo, um pouquinho da personalidade de cada um, beleza? Porque é uma coisa bem pessoal mesmo, beleza pessoal? Então vamos lá, o Reaper tá em quinto lugar, beleza? E o Reaper é aquele famoso herói das trevas do Overwatch e tal, assim, beleza? Sem dúvida, porra, é um dos meus favoritos do jogo também, beleza? Um herói super carismático e tal, sombrio e tal, mas o Reaper é brabo, o Reaper é brabo com as 12 lá e tal. Desde o primeiro dia do Overwatch, ele foi, eu acho que ele foi o herói que eu mais joguei no primeiro dia, no meu primeiro dia do Overwatch, lá em 2016, foi o herói que eu mais joguei ele. Beleza, então, o Reaper é, o Reaper é brabo, né? Bom pessoal, em quarto lugar a gente deixa o nosso querido Reinhardt, beleza? É, cara, em todos esses anos jogando Overwatch, só porque eu vou falar isso aqui, vai ter gente nos comentários falando. É, vocês vão ver, ó. Agora, todos esses anos, todos esses anos do Overwatch, eu nunca encontrei um cara falando, cara, eu não gosto do Reinhardt, sério, juro pra vocês. Claro que existe, claro que tem gente que não gosta dele, mas eu nunca vi o cara achando, ah, cara, detesto esse herói, não gosto do Reinhardt, acho ele chato e tal, beleza? Sempre tem, tem um, sempre tem um maluco, beleza? Não, enfim, a gosto, pessoal. Mas cara, o Reinhardt, ele é sem dúvida, cara, eu acho que ele tá no meu top 3, não sei, dos heróis. Não, acho que o top 4 ali, o meu, no caso dos heróis que, realmente, cara, o Reinh é, o Reinh é brabo, o Reinh é brabo, ele é carismático, beleza? A história dele com a Overwatch no passado e tal é muito braba. É, a história dele com, da animação, lá que conta a história específica dele, beleza? Como o amigo dele ia pra Overwatch, aí o amigo dele morreu, aí ele que foi no lugar certo, o padrinho da briguita também, grande amigo do Torb, a história do Reinh é uma das melhores pra mim. As falas dele são muito divertidas também, beleza? E a jogabilidade dele também é muito braba, beleza? O Reinh, o Reinh é um dos heróis que eu mais jogo no Overwatch, acho muito divertido, pego o ult com ele muito rápido também, beleza? E o Reinh é brabo, cara, eu não tenho o que reclamar desse herói, esse é um dos poucos heróis pra mim do Overwatch que são perfeitos, beleza? Essa é a minha opinião, o Reinh é perfeito em tudo, tudo dele é legal pra mim, tudo, absolutamente tudo dele, beleza? Só podia ser um pouco mais rápido, né? Mas, enfim, isso aí é a Blizzard. E é isso, pessoal. Bom, em terceiro lugar a gente deixa a Mers, beleza? Eu quase não falei da Mers aqui no canal em todos esses anos, beleza? Talvez seja a primeira vez, não sei. Mas em terceiro lugar fica a Mers, a Mers sem dúvida é um dos heróis mais amados aí do Overwatch, beleza? É um suporte muito legal, certo? É, enfim, a Mers é bem divertida, cara. Eu gosto da Mers, eu não sou aquele grande fã, mas eu gosto dela, achá-la bem legal. Ela também com aquela personalidade toda certinha e tal, anjo da guarda e tal. Faz o pessoal gostar dela, beleza? É um negócio do Hez também. A Mers tá aí no top 3, beleza? E no top 2, beleza? A gente deixa o Genji, pessoal. Sim, o Genji. O Genji... Cara, o Genji foi o meu primeiro herói favorito do Overwatch, certo? Hoje em dia não é mais, mas o Genji, ele tem um público bem legal dos adolescentes, assim, que curtem o Genji, beleza? Tipo assim, você entra no jogo, coincidentemente, você vai gostar do Genji, beleza? Não tem problema nenhum gostar do herói, o Genji é muito legal, beleza? No jogo ele é meio meme pra mim, certo? Aquele Genji que não agrupa, I need healing, enfim, aqueles memes todos, beleza? Mas o Genji tá forte, essa season ele tá forte pra caramba com esse meta aí da rainha e tal. Na animação ele é muito brabo, as falas dele são muito legais, beleza? Tem muita gente que não conhece o Overwatch, não joga o Overwatch e conhece o Genji, beleza? Fala, ah, eu conheço aquele ninja lá do Overwatch e tal, não conheço muito o jogo, mas conheço o ninja e tal. A história dele é muito bacana com o Hans e tal, sem dúvida a melhor... Uma das melhores animações, aquela curta lá dele, favorita de muita gente, a melhor pra muita gente. Enfim, o Genji é brabo, o Genji é brabo, cara. Em primeiríssimo lugar, não poderia ser diferente, beleza, pessoal? Temos a Tracy, isso, a Tracy, pessoal. A Tracy, sem dúvida, é o herói mais amado aí do Overwatch e tal, beleza? Muita gente acha a Mercy, muita gente acha o Genji e tal, mas a grande maioria é a Tracy, pessoal. Beleza, a Tracy sempre foi a queridinha aí da Blizzard, beleza? Ela que estampava a capa do Overwatch 1, certo? E vai ter, com certeza, uma grande participação na história do Overwatch 2. Ela não vai ficar de fora de nada, é tipo aquele famoso herói que ela não vai deixar de sair da moda. Ela não vai sair da moda, beleza? Eu não sou aquele grande fã da Tracy, beleza? Mas acho muito divertido jogar com ela. Ela é uma das minhas favoritas na jogabilidade. Acho muito divertido jogar com ela, é muito legal, beleza? E é isso, pessoal. Eu acho uma lista bem justa, beleza? Todos os heróis daqui são legais, beleza? Eu não tenho nada contra, assim, nenhum deles, beleza? Acho todos legais, assim. Tem uns que eu não sou muito fã, como a Tracy, mas é muito legal a jogabilidade delas. Enfim, todos me agradam de alguma forma, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado da lista. Eu acho uma lista bem significativa e tal, beleza? Então, é basicamente isso. Até a próxima, valeu e tchau, tchau!